Qual livro você vai ler? A história para você! Manda de ver elas! Vem ter elas dentro do planeta este país. É o jogo de planeta este. Tudo muito bonito, muito bonito. Não tem nenhum amigo nesse monte Se eu não vedo... Se ela se nabar chamada Ai ai ai, ela gostava de estar no hotel para passar onde eu movei é muito claro Remi Roda Remi Roda a lama Nós, rejeitamos, vamos receber mensagem de sua tia. Ela me lavar saturno, eu vou ter uma doutora na minha vez. Eu vou ter uma doutora na minha vez, eu vou ter uma doutora na sua tia. Eu estou subindo e lança tudo na casa de tia. Eu vou, eu vou, eu vou aca de uma vez. Aca de lá, disse uma doutora na minha vez. Diz que eu souber, salvou uma doutora na minha vez. A vi má, ave má nobana da saturno catálica. Quando eu vou ter uma doutora na minha vez eu fumava dinossauro e mosquitos. Já estava roubido Segui O baleia me lavou Balada Uma gelada Já estava mal Já estava mal Já estava mal Lá e o que me abriu Já estava mal Já estava malado Para embalançar lá Acho que já estava A gola na nave Onde estava A lua se lava Chamada duas 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 E Vênus Vaz Mas o que vem E as Lavas As tornaram Lá Pela canais Cadê a luz Lídeo Faz na vida Que eu sou A missão Que eu sou Paz E Vida Pulo o som de que o blá 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 que a gente vai lá na madeira do dia com o medo do rádio na nave de alguém na madeira do duído e o milano além chegou aqui com o quadro aqui que a gente vai te dizendo que o blá blá que o blá 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 porque a perna está sozinho agora o blá blá fez seu corpo que nem que o blá 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 é morro agora eu menino como de caçam as duas A sobrevivente? A sobrevivente? A sobrevivente? Além de mar do sol, escola, também eu vou te ver, eu duro, veja só, a leve verde, um duro, veja bacana de sol, jogo, um ano de diamante, jogo, um monte de livros, batenda e esteste novamente, como a próxima, está em um lugar cerebral muito grande, e apresenta aqui em cada lugar e seleira, com todas as glúgulas e sobreviver todos os estentes. De longe? Uma cama de guia e bava para o espaço de tanta gelada. A noite já dá pela de uma caixela de verde de forma velheta. O espaço é como planta. Lá puxar bem devagarinho e passar bem mais. E foi? Sim, aconteceu. Uma quinta girafa apareceu. Que seu? Maior. Isso, as outras girafas? Perceberam? Nova. A nova? Fica. Faria? Parte do? Com boca. Na nave? Arrojamos louco no palco. E começou? Vai ficar bem alto. As ondas girafas. Caiu de samba. Vai ficar quase na vamba. Ai 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 ai. Veja as cadelas. Recapava. E toda a façada. Ai ai ai. Bate a palma. 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 Ai ai ai. Carolina filoporta. Bate a palma. Bate a palma. Desculpe a palma. Diz. Encarna. Com gás. Ai ai ai. A杯. Bate a palma. 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 E como toda história, Com muita alegria e muita... Isso. A 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 20 18, 21, 21, 22, 23, 24, 25 Abertura